E a crise financeira tem atrapalhado e muito as vendas do comércio E isso já vem acompanhando, nós já estamos acompanhando, melhor dizendo, há bastante tempo Mas os reflexos não ficam somente nas lojas Tem muita instituição de caridade aqui da região que está sendo atingida A Viviane Santos explica o motivo Luciana mantém esta loja de roupas no centro de Aracatuba com muito sacrifício Já que os gastos são grandes e a movimentação de clientes anda baixa Eu acredito que esse ano, para bater 2016, vai ter que trabalhar mais ainda Porque as coisas têm mais desemprego, tudo vai ficar um pouquinho mais difícil Loja vazia é sinal de queda na solidariedade É que alguns estabelecimentos comerciais recolhem o cupom fiscal para as instituições sociais Que conseguem recursos por meio do programa Nota Fiscal Paulista E se as vendas diminuem, as doações de nota fiscal também são reduzidas Só o Hospital Ritinha Prates de Aracatuba, que atende pacientes com problemas neurológicos de toda a região Houve queda de 45% no valor arrecadado em 2016, em comparação com o ano passado Passando de aproximadamente 300 mil reais para menos de 200 mil Quantia que faz toda a diferença no orçamento da entidade Que tem em torno de 60 pacientes internos e mais 500 que recebem diferentes tipos de atendimentos na área da saúde Nós temos hoje no quadro cerca de 200 colaboradores Entre o hospital e o centro de especialização em reabilitação Então a nota fiscal veio complementar mesmo o pagamento desses profissionais E ultimamente a gente tem sentido que vem caindo Então 2012, 2013, 2014, cada ano estava subindo mais a arrecadação e o repasse E de 2015, 2016, a gente já teve uma queda nesses repasse Dona Isabel, que tem 76 anos de idade, sabe bem da importância dos trabalhos da instituição Há dois meses ela faz fisioterapia aqui por causa de problemas na coluna e no joelho E conseguiu ter ótimos resultados para a saúde Ajudou bastante, porque antes eu não podia andar quase, né, quase movimentar muito E agora, graças a Deus, já estou movimentando bem No Instituto Paracegos Santa Luzia, também em Aracatuba O valor arrecadado com o programa Nota Fiscal Paulista não é grande Em torno de 1.500 reais por ano Mas não deixa de ser uma ajuda fundamental para manter as atividades e atender os dos internos Qualquer valor, qualquer atividade que você faça para melhorar o orçamento é bem-vinda A expectativa para esse ano não é muito animadora, né, por causa da crise que a gente está passando Adriano é deficiente visual, recém-chegado na entidade, mas já se sente em casa Para que as doações de nota fiscal continuem chegando ao Instituto, ele faz o apelo Quando você fizer as suas compras no supermercado, na loja, aonde for E pedindo a nota fiscal paulista, pega e deixe de doação para o Instituto Paracegos Santa Luzia Obrigado! 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 Obrigado!